oi gente tudo bem eu tô aqui fora tá fazendo 23 graus eu vim na chuva tá chovendo eu vim aqui no recanto para mostrar pra vocês eu tô de guarda chuva como eu mostrei no início para fazer barulho olha como cedeu meu sombrite teve bastante vento bastante chuva e eu tô tão feliz mas tão feliz que passou nós tínhamos nos estávamos no rio grande do sul estava só sobre o grande sul claro que os outros estados tinham calor mas o grande sul estava com esse fenômeno que chamava estava era chamada de domo que estava a argentina também estava e é então a o calor não saía daqui não ia para os outros estados e aí ontem finalmente veio uma frente fria e levou esse calor a gente sofreu muito eu particularmente sonha eu estava com dor no braço muita dor no sábado eu chorei de dor e não tenho que faça passar não tem água algo que eu possa fazer o remédio tomar o remédio passador eu tomei um remédio como é que é o nome aí nem me lembro um desses negócios remédio para dor só que baixou muita minha pressão eu fiquei muito grog sabe muito tonta e aí é um efeito que não é legal e não é um vídeo de reclamação é um vídeo de gratidão eu tô grata a deus eu tô grata à natureza tô grata ao movimento que foi feito porque isso é um movimento da natureza né esse recuo de sair esse calor eu acho que foi para o mar alguma coisa diz que vai chegar em santa catarina agora mas aqui nesse momento está fazendo 23 graus com sensação de 23 ontem gente chegou a sensação de 43 graus insuportável não conseguia respirar direito por causa da asma estava muito sufocante não tinha o que fazer a gente não consegue dormir não consegue comer direito não consegue assistir uma televisão não consegue assistir nada porque tu não consegue ficar parado e não tem a gente não tem condições de ficar o dia inteiro com o ar descondicionado ligado né não tem então a gente prioriza ficar com o ar no meio da tarde que às vezes o vaga está de férias então às vezes ele deita para dormir um pouquinho e durante a noite aí sim a noite toda ligado né mas os bichos estavam sofrendo a mista sofrendo ela é muito peluda então foi sim foi realmente um caos foi realmente um caos muito grande um foram 15 dias de muito muito calor na madrugada dando 30 graus duas três horas da madrugada marcando e tudo tu saia do ar-condicionado tudo levava aquele choque térmico do calor e as plantas eu perdi alguma coisa até aqui o vaso ela derreteu essa suculenta ó ela derreteu mesmo estando na colocado na sombra mesmo sendo eu molhando elas o choque de tá molhada e o calor acho que a raiz disse desmanchou mas eu tô aqui hoje para falar nesse vídeo por mais gratidão eu tô muito grata a deus eu já orei muito já agradecer muito 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 eu tô feliz eu sou outra pessoa com a temperatura normal entendeu eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa do frio eu amo outono o inverno principalmente o inverno e a primavera o verão para mim é muito difícil muito como pessoa física física o meu corpo sofre muito e é meu meu psicológico também sofre muito mas eu tô aqui para mostrar como tá bonito tá tudo molhado tudo fresquinho tava uma agradável eu tô debaixo do sombrito embaixo do 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 com guarda-chuva para vir aqui mostrar para vocês olha olha é um ventinho tá nossa não tem explicação sensação fazia muitos dias que a gente não sentia essa sensação agradável de tá assim no no nesse nessa temperatura sabe então é um vídeo de gratidão gratidão a deus gratidão a vida a natureza porque ela tem ciclos e passou passou e a gente agora a a previsão pelo menos a gente diz previsão que na certeza né é de que vai ficar assim até entrar outono se pode ser um dia outro um pouco mais quente tipo 30 31 mas não que a gente estava passando porque a gente estava cozinhando é essa é a sensação que a gente tinha nós estávamos cozinhando porque estava simplesmente insuportável então é um vídeo de gratidão eu tô aqui eu vim aqui porque eu tô de guarda-chuva porque tá chovendo não é uma chuva muito forte mas até uma chuva constante tá desde ontem chovendo eu vou dar uma caminhadinha para encerrar esse vídeo agradecer a tudo né as plantas estarem molhadinhas todo mundo bem fresquinho eu vejo que as plantas estão frescas porque elas mesmo eu molhando eu molhava de manhã ontem eu molhei bem era perto do meio-dia elas já estavam todas elas murchas muito muito murchas e tu percebe que as plantas estavam sofrendo então tá tudo assim ó tá tudo fresquinho tá tudo bem molhadinhas eu é lindo de ver né a chuva na planta e essa sensação esse ventinho agradável é uma delícia então é um vídeo de realmente de gratidão então é isso espero que vocês tenham gostado esse vídeo a gente gave no próximo muito obrigada tchau tchau